Oi, olá, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Jane. Se for a primeira vez que você está vindo aqui, por favor, se inscreva, comente, compartilhe, dá aquele like duplo, triplo. Nosso tópico de hoje, você que mora na casa, meu abraço, meu carinho. Então, você já ouviu falar, eu já fiz um vídeo, aliás, eu fiz dois vídeos sobre isso. Névoa cerebral. Você já ouviu falar que quando uma pessoa deixa um relacionamento abusivo, um relacionamento narcisista, um relacionamento tóxico ou uma família tóxica, que ela viveu ali muito tempo, ela começa a ter problemas de memória? Existe uma teoria de que pessoas que viveram com pessoas tóxicas e narcisistas, elas passam a ter esse problema. Névoa cerebral após abuso. A névoa cerebral, ela é uma coisa enlouquecedora, é uma sensação enlouquecedora que faz como que você confunda seus pensamentos. Faz você esquecer o que está fazendo, o que está dizendo. Você começa a procurar coisas onde não é real. Por exemplo, você pode também fazer isso, você pode botar a sua roupa no lixo, você pode botar até sua bolsa no lixo. Então, nós vamos falar hoje de uma forma específica sobre a névoa cerebral após o abuso emocional. Pense que você acabou de escapar de um relacionamento narcisista, de um relacionamento tóxico, de um relacionamento abusivo. Então, você está ali, ruminando, se lamentando, juntando os seus pedaços, os cacos, como a gente chama no Nordeste, tentando colocar sua vida em ordem, mas de alguma forma você sente que sua cabeça não está no lugar certo. Você pensa que você está enlouquecendo. E as coisas começam a ficar muito estranhas, e você se sente muito perdida ou perdido. Mesmo que você esteja livre das garras do narcisista, ou do seu abusador, ou do seu tóxico, essa névoa bizarra simplesmente não vai embora tão cedo. É uma confusão mental, e a ligação entre a névoa cerebral e o abuso emocional, isso já está confirmado. Por que as pessoas têm névoa cerebral após um abuso emocional? Cresce muito grande que você tem convivendo com essas pessoas? Primeiro, eles confundem você. Os narcisistas, eles são mestres em confundir seus parceiros ou suas parceiras. Essa é uma das formas favoritas de atormentar as vítimas. Eles gostam de ver as vítimas confusas e questionando a si mesmo, questionando a sua sanidade. E você diz, você pensa que você vai estar ficando doido. Estou gravando vídeo. Essas pessoas abusivas, essas pessoas, elas fazem qualquer coisa para negar a verdade, distorcer os fatos, fazer você duvidar do seu senso de realidade e percepção. Constantemente e gradualmente, isso levará a você, levará você a mais confusão e dúvidas sobre você, resultando em uma confusão mental muito grande. O seu cérebro, ele fica doido, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então, causam dissonância cognitiva através das suas ações. Se você está lidando com uma confusão mental após abuso narcisista ou abuso tóxico, seja lá de que distúrbio de personalidade a pessoa tenha, ou outra doença. Então, esta é uma das principais razões por trás da névoa cerebral. Frequentemente, essas pessoas se contradizem ou agem de maneiras que não se alinham com as palavras delas. Isso é muito confuso. Uma pessoa te xinga, te humilha, te ofende, deprecia, mente a seu respeito. E depois, por exemplo, faz isso de manhã, aí você enlouquece, você começa a saber das coisas que estão acontecendo, chega para a sua família falar mal de você, chega para seu vizinho falar mal de você, chega para seus amigos falar mal de você, e depois chega para você e diz que não falou nada disso. Eles são tão cínicos, essas pessoas, são tão cínicas, que elas são capazes de chamar você para ir lá provar que eles não falaram. Então, esse tipo de comportamento inconsistente, desonesto, começa a afetar você mentalmente e emocionalmente. À medida que você luta para entender o comportamento deles, você se sente mentalmente tensa ou tenso, confuso ou confusa, incapazes de lidar com as palavras e as ações deles, que são totalmente desconexas, totalmente diferentes, que estão em constante mudança. O que causa? Isso causa dificuldades cognitivas. Isso causa névoa cerebral. É uma loucura, gente. Você já viu uma névoa? Você já foi em alguma cidade que você acordou e tinha uma névoa e você não via o que estava lá atrás? Você já viajou aqui para a Europa e você já encontrou essa névoa na estrada? E você não sabe o que vem ali na frente. Inclusive, isso provoca muito acidente. A sua mente fica desse jeito. Desse jeito. Esse tipo de comportamento, esse tipo de relacionamento em que você não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é amor, o que é ódio, o que é bom, o que é ruim, o que você pode fazer e o que você não pode fazer, causa uma coisa chamada dissonância cognitiva através de suas ações. Se você está lidando com confusão mental ou névoa mental após um abuso narcisista, após um abuso de qualquer outro tipo de pessoa, esta é uma das principais razões por trás desse problema mental. Frequentemente, essas pessoas se contradizem, agem de maneiras que não se alinham com as palavras delas. Esse tipo de comportamento desonesto destrói qualquer pessoa mentalmente. Eles causam caos repetidamente na vida das suas vítimas. A exigência de uma pessoa narcisista, de uma pessoa borderline, de uma pessoa antissocial, de uma pessoa histriônica, de uma pessoa isotípica, de uma pessoa obsessiva, compulsiva, não tem fim. Não tem fim à exigência deles. Se você já teve um relacionamento com uma pessoa dessa, você sabe que o que eu estou falando aqui é verdade. Você fica confusa, você pisa em ovos o tempo inteiro. As demandas deles são infinitas. São pessoas que se sentem bem em causar o caos. Eles não cumprem nenhuma das suas irresponsabilidades. Pessoas que têm distúrbio de personalidade são pessoas irresponsáveis, mentirosas. Dizem que vão fazer e não fazem. Entendeu? Eles não cumprem responsabilidade. Eles falam, eu vou fazer, eu sou assim, eu gosto disso. E não cumprem. São mentirosos, enganadores. Esse fardo recai sobre você. Porque você é uma pessoa normal, você gosta de cumprir suas obrigações. E todo mundo na face da terra tem obrigações. Viver assim com uma pessoa dessa dia após dia torna-se estressante. O estresse faz você cria certos problemas no seu cognitivo. Isso é pra dizer o mínimo, né? Dizer que você está estressado é o mínimo. Muitas vezes você se pega assumindo responsabilidade por eles e por coisas que não são suas. O estresse há longo tempo, longo tempo de estresse causa confusão mental, gente. Isso está provado. Isso está provado por pesquisas de clínicas, de médicos, de faculdades, de universidades, de neurologistas, de psiquiatras, pessoas de reputação. Importante que o estresse causados por relacionamentos disfuncionais causa confusão mental. Você se torna, quando você está confuso mentalmente, você se torna mais dependente do seu abusador, de sua abusadora. Porque eles tiram todas as pessoas possíveis do seu redor, você não tem mais ninguém, né? E ele se certifica disso, que você não tem ninguém para recorrer. Você também se certifica que essa pessoa tem um senso distorcido da realidade. Outra coisa que o narcisista e pessoas que têm distúrbio de personalidade, seja em conforto, fazem com suas vítimas, eles nunca deixam você dormir direito. Eles não dormem, não deixam você dormir. Qual é a ligação da névoa cerebral com o sono e o abuso narcisista? A falta de sono é uma das maiores razões por trás da névoa cerebral. E quando você está com um narcisista, um sociopata, um psicopata, um borderline, um obsessivo-compulsivo, parece que você não sente sono. Eles tentam deliberadamente perturbar o seu sono. Eles acordam você no meio da noite, eles iniciam uma discussão séria justamente quando você está indo para a cama. Quando uma pessoa briga com você e quando você vai para a cama, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir dormir. Porque os níveis de adrenalina no seu sangue estão acima do limite. O nível de cortisol está acima do limite. Você pode até morrer dormindo. Então, eles procuram briga. Essas pessoas desfuncionais, elas procuram briga antes de ir para a cama. Eles ficam ali remoendo, remoendo. Quando eles percebem que você está com sono, que você está se preparando para ir dormir, e aí eles começam. Começam a inventar um monte de coisa. Coisas que poderiam ter conversado durante o dia. Eles deixam para conversar quando você vai dormir. Você está se preparando para dormir. Isso faz com que você fique desorientado, você se sinta desorientado, você perde o sono, você fica cansada ou cansado, você fica fraco ou fraca. E assim, uma pessoa cansada, uma pessoa desorientada, uma pessoa fraca, é mais fácil para qualquer outra controlar ou manipular. Além disso, estar com o narcisista, estar com o antissocial, estar com um borderline, estar com uma pessoa disfuncional, irá mantê-la ou mantê-lo sob estresse o tempo todo. Então, naturalmente, você não conseguirá dormir. Você precisa tomar algum remédio. Muitas pessoas que vivem com essas pessoas disfuncionais, elas vão para o vício de beber, porque a forma que eles conseguem dormir e não dá importância àquilo que eles estão dizendo. Então, para você dormir profundamente, você tem que procurar um médico. Outra coisa que eles fazem, eles trabalham para você ficar numa montanha russa emocional o tempo inteiro. Lidar com pessoas disfuncionais, lidar com pessoas tóxicas, lidar com narcisistas, é estar o tempo inteiro numa montanha russa emocional, porque eles deixam constantemente seus companheiros e as pessoas que estão ao redor, incluindo filhos, mãe, pai, seja o que for, eles deixam essas pessoas constantemente nervosas. A turbulência emocional e o comportamento imprevisível pode sobrecarregar a sua mente e criar um estado mental nebuloso. Você nunca sabe de que lado eles ficarão ou ficarão. Você nunca sabe de que lado eles ficarão, porque mesmo o menor ou irrelevante erro que você praticar pode deixá-los furiosos. A névoa cerebral em quem vive com um narcisista ou com uma pessoa tóxica não é uma brincadeira, é uma coisa séria que pode trazer consequências irreversíveis, porque essa tensão emocional constante pode fazer você começar a enlouquecer. E eu não estou falando aqui exagerando não, gente, você sabe como eu sou. Eu não fantazio coisas, eu não invento coisas, eu não fico falando coisas que não são baseadas cientificamente. Eles convencem as vítimas de que elas não são suficientemente, não são boas o suficiente para eles. O problema é que narcisista e pessoas tóxicas conhecem o seu valor e sabem muito bem que você merece o melhor. Por isso que eles se esforçam para fazer você pensar o contrário, para fazer você se sentir mal, para fazer você pensar o oposto. Eles sabem quem é você, eles sabem da sua capacidade, eles sabem que vocês são e eles trabalham para destruir o que realmente você é por inveja, só por inveja, entende? Os narcisistas, pessoas tóxicas, obsessivas, compulsivas, borderline, ou seja lá o que for, desses 10 distúrbios de personalidade, eles criticarão, desses, existem dois que a gente vai excluir de tóxico, que é o evitativo, que ele se isola lá no mundo dele, não incomoda ninguém e incomoda, mas não é tanto, ele não faz isso com as pessoas. E o dependente, que o dependente fica parecendo um cachorrinho de estimação, o tempo todo atrás do dono, entendeu? A gente tira esses dois dessa agressividade. Então, narcisista sabe o valor que você tem, eles vão criticar tudo que você faz, constantemente eles farão com que você se sinta abaixo da altura deles, uma altura imaginável, imaginável. Não importa o quanto você tente fazer com que eles se sintam felizes e especiais. Eles serão sempre infelizes e ingratos. E você continua tentando conquistá-los, entendê-los e amá-los. Sem saber que é uma batalha perdida que você está travando. Tentar constantemente provar que você é bom o suficiente pode ser emocionalmente desgastante, emocionalmente vai te sobrecarregar, prejudicar sua saúde mental. Esse tipo de confusão e estresse leva gradualmente a uma coisa chamada névoa cerebral narcisista. Eles deixam vocês traumatizados sem a mínima condição de lutar por você ou de enfrentá-los. A névoa cerebral após o abuso narcisista ou após o abuso de pessoas tóxicas torna-se incerto a sua vida. Você não sabe se está apaixonada por eles ou não o apaixonado. Os narcisistas e pessoas tóxicas eles causam uma confusão mental tão grande que você se pergunta quem é você? Você é errada ou errado? O que é que você fez para merecer tudo isso? Você começa a se questionar coisas que não... O abuso narcisista pode levar uma pessoa ao transtorno do estresse pós-traumático pode levar a flashback sabe o que é flashback? Você começa a estar andando na rua ou estar trabalhando e você começa a ver aquelas cenas pode levar a pesadelos pode levar a gatilhos pensamentos intrusivos hiper excitação pode afetar seriamente o seu funcionamento cognitivo e contribuir para as chances de desenvolver névoa cerebral lidar com o transtorno do estresse pós-traumático não é uma coisa fácil gente é bastante complicada e pode deixar você com sequelas para o resto da vida lidar com o abuso narcisista lidar com essa névoa também só aumenta o seu sofrimento aí você diz assim eu deixei o narcisista ou a narcisista para não sofrer e você vai sofrer as consequências dos anos de relacionamento dos meses de relacionamento a confusão mental é tão grande a confusão mental está ligada diretamente ao abuso emocional embora a maioria dos sobreviventes não percebem isso estar com uma pessoa disfuncional por muito tempo tem um grande impacto na vida de uma pessoa na vida emocional mental e física e espiritual também a névoa cerebral após o abuso narcisista o abuso de pessoas tóxicas é uma resposta psicológica legítima reconhecer esses prejuízos esses efeitos pode ajudá-los a compreender a experiência negativa que você viveu e você tomar medida séria procurar profissional para você curar e se recuperar e recuperar uma clareza mental porque se você não se tratar você sempre vai ficar confusa ou confuso beijo no coração cuidem não se trata que tem que tem